E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui com a nossa série Aventura no submundo E hoje estou aqui com oito kills Diz aí oito kills Oi, tudo bem minha gente? Vamos nessa? Bora! Então galera Nós fizemos várias coisas aqui Durante a semana Eu peço desculpas aí O intervalo de tempo que a gente não trouxe Vídeos pro canal dessa série Porque oito kills estava com um probleminha No computador dele, mas agora parece que ele já Arrumou, né? E a gente vai continuar aí com a nossa série, certo? E pro vídeo de hoje nós vamos Visitar um lugar muito Suspeito, né oito kills? Oh! Nós vamos visitar um cemitério, gente Oito kills nas suas andanças Achou lá um cemitério muito louco E ele me falou Pra gente Dar uma explorada lá E quem sabe Encontrar algum loot interessante Pra gente Então Olha que maravilha Tá de noite Com neblina De noite com neblina? Bom galera Eu vou encontrar oito kills E depois Quando a gente voltar de lá Eu mostro pra vocês aqui As nossas melhorias aqui Que a gente fez na casa, tá? Então Guarda aí que Eu já volto Chegamos Gente Olha só esse lugar, cara Deixa eu tirar Você precisava ter visto Foi o sol se pôndo Minha querida A neblina que deu O breu Nossa O pior Ah, melhorou Porque eu vou botar essas tochinhas aqui Ali pra dentro É tenso É tenso o negócio Aham Nossa Então vamos lá Já tem um esqueleto aí na porta Nossa Já me tirou três Ele me tirou Ai Ele me tirou três coraçãozinhos Já, meu A gente vai morrer Tem jeito não Assim Toca atrás da parede E deixa eles virem Esses são diferentes Não são os mobs normais Não Esse é aqueles do cemitério Veja que eles estão com fogo Em volta deles Nossa Ó quantos Uau, uau, uau A gente não colheu boa hora Pra vir aqui, não Ah, mas a melhor hora Pra visitar o cemitério É de noite, cara Eu sei porque eles estão assim A gente não trouxe flores Pois é O jeito é ficar aqui na portinha Aqui só Só batendo Ih, eu tô morrendo, cara Tô com três coraçõezinhos Recua, 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 recua Nossa A quantidade da família Recua, deixa eles virem Vamos recuperar a vida aqui Deixa eles virem Ó os buracos aí Pra não cair, viu Sim Nossa, gente Que absurdo Nossa Você virou uma almofada de flecha E eu não trouxe comida Você trouxe comida Aqui Não, peraí Peraí, peraí Vamos lá Corre 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 para as montanhas Puxa para as colinas Rapaz, que cemitério é isso? De onde foi que deu tanto o bicho? Aê, a coxa do mal Ah, essa coxa aqui é massa, cara A coxa mais forte que é a espada Com certeza Aqui, comida Ah, já tá tirando já o esqueleto Cadê ele? Tá bom Ó, onde deve ir ele? Do lado aí Recupera meus corações aqui e a gente já vai Ó a galera que tá no portão esperando Pode dizer, ali são seus fãs, né? É Tudo doido por um autógrafo Pode dar bobeira aqui Olha lá, estão fazendo festa na frente do cemitério Só pra gente não entrar Caramba Não, estão ali Drica, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem me conhecer Olha lá, verdinho Você não pegou um bronze hoje não, foi? É pra se afastar É, esse vamos ter que esperar amanhecer o dia Ah, eu quero entrar agora Então a gente vai ter que passar correndo pela galera e pra dentro da casa Ui Que dá olé neles Nossa, matei muito, cara Não tem condição de entrar não Nossa, cara Se tivesse uma granada, uma bomba, sei lá Se a gente pudesse jogar aqui, né? Matasse todo mundo, seria bom Olha o teu HP, viu? Pois é Mas é só Esses chatinhos aqui são terríveis Vê Bicho chato Os pequenininhos são horríveis Nossa, não para de vir não, véi Cuidado Ai, bati em você, eu acho Tudo bem, não tem problema não Uai Cuidado Cabecinha do mal Cabecinha do mal Essa cabecinha envenena a gente Deixa eu com fome Olha os fãs atrás Cuidado Ai, a coxinha está indo para o saco Essa coxinha aqui é mó legal, cara Eles estão se alimentando Ai, coxinha Com a cabeça do mal de novo É, está tenso De novo? Caraca Acho que eu vou em casa pegar mais coxinha Eles gostam tanto de você Que estão perdendo a cabeça Au Atrás de mim, ó Do nada Eita 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 Nossa É, a galera realmente levantou do cemitério Acho que a gente atrapalhou o sono deles, cara Olha só Quantidade Eles falaram isso é hora de visita Meu, e é mó bril lá dentro, cara Tem uma neblina horrorosa É Você precisa ver o pôr do sol aqui Como é que é Não Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um tempo Vamos voltar lá para casa E a gente pega mais comida Pega outra coxinha dessa E a gente volta de manhã Para ver como é que é Olha lá Já vai amanhecer também Olha só A lua está descendo Está amanhecendo Pronto, estou aqui Olha como é o breu Amanhecendo Sim Nossa, que coisa louca Será que a gente consegue entrar agora? Agora entra Eles não Faz nada agora mais não Gente Negócio é a noite Olha quanta Será que se quebrar essas lápides aqui Pode sair monstro Ou então Pode ter loot, né As encantadas Se observar Tem lápides encantadas Espadas encantadas Quando você quebra Elas dão algumas coisas É Que louco, cara Olha esse aqui Machado de Machado de Diamante Rapaz Eu ganhei uma pá de diamante Numa lápide dessas Aí outro dia E aí, vamos entrar? Ok, né Bora lá Olha, não é tu que está precisando de tijolo do Nether? Ai Mas eu não queria destruir a construção Ah, mas saco mé, né? Lá dentro a gente pega Aqui fora não Deixa aqui fora Que é bonitinho aqui fora, né? A escuridão está vindo Olha, velho O breu Cucu Cucu Nossa Ele só fez ele entrar E aí, você vai na frente ou eu vou na frente? Ah, vai Vamos, vamos Meu Lá vai Dica e a coxa do mal Cuidado Ai meu Deus Eu vou iluminando Tem umas macumbas loucas aqui, cara Olha ali Cuidado com a teia Ai meu Deus Que isso? O gato do mal Os gatos Nossa Tem que quebrar a bichinha do gato Aqui, ó Achei as estátuas Ah O que que tem nesse... Eita Pronto Ai Morre, coisa Cuida daí que eu vou cuidar dos... Ai Nossa senhora Ainda fiquei preso na teia de aranha pra completar Olha, aqui tem outro gato O que que tem nesse baú? Nada Só sai... Morcego Morcego Aqui tem uma calça de bronze Shadow Estamos com curso, viu? Minério de irídio Eu vou deixar essas lápis de tudo aqui, ó E vou pegar o que interessa Olha, a cela Opa Mexe daqui lá, ó Tem cela e armadura de cavalo A outra lá Nossa, olha aí Ui Ai meu Deus Eu vou morrer Ah não Eu vou morrer, não acredito Não, 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 não Tô em... Ai Nossa, eu não consigo sair daqui Morri Tem aquele do Nether, Drica Esqueleto que deixa a gente... Apodrecido, né Será que agora eles não tão lá? Afi, tá todo mundo aqui ainda, mano Afi, afi, afi Nossa senhora Eu não consigo nem sair do lugar Todo mundo encostado Meu Deus Como é que a gente vai chegar lá agora? Isso tá largando pra completar, pronto Pois é Tá largando demais A gente não acabou de dormir, Drica? Pois é Anoiteceu Ai meu Deus Eu já entendi o negócio É aquilo que eu te falei É aquilo que eu te falei, minha filha Quando você entra lá, anoitece Anoitece É estatâneo Nossa, cara Esse cemitério é o cemitério do mal E agora? Vamos lá O segredo é só não entra Entrou dançou, né Quero pegar meus itens, cara Eu não vou deixar meus itens pra ele, não É ruim E eu Ué Cuidado com o filhote do mal aí O zumbizinho tá bugado Aham Ou será que vai cair o sérvio? Só se o sérvio for cair Mas eu acho que ele tá bugado É assim, ó É o seguinte Tadinha É descer correndo com tudo Mais ou menos no local onde a gente tava Quebrar e sair correndo Pois Preparada? Eu não tô com picareta Esqueci Tô com uma picareta aqui Tu desceu? Não, tô aqui Pronto Vamos lá Qualquer coisa se der Treta pro meu lado Já grito logo Corre Ó o nome, ó É escuridão Já tá vindo Cachorro, esqueleto Ó lá Aranha Já catei os meus Ai Esse aqui não é meu Esse aqui não é meu Morreu onde, Trica? Ai, morri por aqui, cara Peraí, acho que eu morri aqui Aqui, achei Todas as minhas coisas Tô colocando aqui o negócio Pegou? Tô colocando aqui o negócio Pegou? Pronto Bom, pelo menos a gente pegou as nossas coisas Meu Travam Ainda falta coisa lá Ainda tinha coisa lá Mas bem Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui Ok Bom, galera Nós amarelamo mesmo A aventura não deu Deu feio Deu ruim, deu ruim Mas Quem sabe Outra vez Que a gente tiver mais poderoso Com uma armadura melhor Uma espada melhor E tal A gente volta lá Com certeza Porque aquilo lá É Oito kills É bem grandão, cara Isso aqui vai até lá embaixo Eu acho É uma dungeon grande E tem muito loot bom lá E a gente vai lá sim Com certeza, galera Bom O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais E A gente se vê no próximo vídeo Até mais, oito kills Até Tchau 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 Tchau